900 famílias atendidas pela assistência social da prefeitura de Arcos recebem a cesta verde. Eu achei que a cesta está muito bem feita, uma cesta bonita, com bastante coisa. A cada 15 dias as famílias recebem a cesta que conta com frutas e verduras, além de ovos e quitanda. Eu estou achando maravilhoso, estou ajudando muito, sabe, dentro de casa. As crianças adoram as verduras, muito ótimo, graças a Deus. O projeto Cesta Verde foi criado em 2013. Os itens da cesta são adquiridos de 30 produtores da cidade, que fazem parte da agricultura familiar. Cerca de 400 mil reais são investidos por ano para bancar o projeto. Recursos que vêm do município e também dos governos federal e estadual. O nosso governo, sempre preocupado em fazer que os direitos sociais cheguem até essas pessoas, nós estamos aqui entregando essa cesta verde e, posteriormente, iremos entregar cerca de 900 cestas verdes em todo o município de Arcos nessa semana que acontece a Natal.